Chega mais, chega mais, estamos no ar, que alegria! Começando mais um Balanço Federal Vale ao vivo aqui na tela da Record TV. Hoje é terça-feira, 13 de junho de 2017. Fique à vontade, a partir de agora tem muita informação, prestação de serviços e a sua participação, meu amigo. Você pode mandar sua foto, sua mensagem de carinho, a sua denúncia, inclusive para ser o próximo Repórter Balanço. Vamos continuar cobrando soluções dos problemas das cidades da nossa região. 9966-0455, Vale do Paraíba e Litoral Norte vão ficar muito bem informados a partir de agora.